Melhor que nada Terças e sextas É melhor que nada Bem-vinda, Luana Obrigada, sexta-feira cá estamos para falar da vida hoje não falamos de cycling quer dizer, não é antes pelo contrário, na verdade mas não tem muito a ver. Eu hoje decidi falar de um problema que tem afetado cada vez mais a faixa etária dos jovens e quando eu digo jovem digo ali entre os 20 e os 65 para mim é este intervalo jovens que não conseguem sair de casa dos pais, que não conseguem condições dignas de trabalho e que não conseguem sonhar por um futuro melhor perdem horas e horas de sono e tudo por causa, sabem de quê? De quê? Do TikTok O TikTok anda-nos a lixar a vida quem nos está a ouvir e não tem TikTok por favor, não crie conta, isto não é nenhuma campanha, mas não criem mesmo, porque apesar de ser super divertido e variado e surpreendente e ótimo, infelizmente, não, eu não posso cair nisto, o TikTok é um problema, é um problema é que o grande problema do TikTok é claro que ele tem tudo de bom tudo, é tudo bom no TikTok vídeos curtos, rápidos, antigos atuais, há tudo para todos os gostos no TikTok nós podemos no espaço de 2 minutos acompanhar as polémicas dos youtubers ver um gatinho bebé a dar mima à mãe e a ser guia, gatinho guia de um gato cego podemos ver clipes de entrevistas de líderes políticos diretos estranhos de pessoas a pedir rosas e ainda sair de lá com uma receita de overnight flocs de aveia que nunca vamos fazer e se fizermos não vamos comer porque ficou mal e nós não vamos fazer não é porque somos preguiçosos mas não vamos agora desligar o TikTok para me levantar para ir fazer flocs de aveia seria, por amor de Deus é que eu não sei quantos mais vídeos é que eu tenho para ver a verdade é que nós estamos cada vez mais centrados nos nossos telefones e apesar de ser um tema relativamente recente existem já estudos que nos mostram a gravidade da situação aliás, num estudo conduzido por Susan Thompson da Queen Mary University of London acerca da perceção dos fatores desencadeadores da separação conjugal nos países desenvolvidos as discussões conjugais devido à falta de comunicação ou até à comunicação apenas sustentada à base de envio de TikTok ocupa já o oitavo lugar na lista de principais causas de desencontro entre os casais um facto que poderia ser mais preocupante caso não fosse completamente inventado mas, epá já esteve mais longe da realidade eu qualquer dia desta cabida está a mentir mas para aqui todas as patinhas tem que estar preparados a isso eu acho que há mesmo casais que estão semanas inteiras a comunicar apenas através de TikToks mostram o animal de estimação que queriam ter mostram os restaurantes que gostavam de ir mostram os exercícios de ginásio que o namorado ou a namorada deviam estar a fazer para ficar mais fit enfim um sem fim de coisas e o TikTok tem esta coisa boa permite-nos ter conversas através de vídeos de terceiros e depois se em algum momento percebermos que a pessoa a quem enviámos um vídeo interpretou bem a dica que nós enviámos mas ao contrário do que nós esperávamos levou a mal então podemos sempre dizer que ela está a personalizar aquilo não é sobre ela é um vídeo do TikTok é um vídeo aleatório da internet e se ela não consegue perceber a graça então se calhar vamos ter que começar a fazer uma curadoria um bocadinho melhor do conteúdo que lhe enviemos porque se ela não sabe rir então não é para isto que nós estamos aqui pronto momento o momento em que essa pessoa percebe que de facto é ridículo mandar dicas através de vídeos de TikTok e se apercebe que obviamente aquilo não é sobre ela essa pessoa pede desculpa pede desculpa e mal porque claro que é sobre ela porque é só por isso que nós enviámos estes vídeos aliás a mensagem com que nós enviámos este vídeo dizia ai tão tu tão tu e atenção eu adoro adoro o TikTok mas eu acho que posso ter aqui um problema não por estar a enviar indiretas a ninguém mas porque eu fico completamente envolvida naquele mundo de fantasia e esqueço-me que existe vida real e normalmente é depois de jantar a minha hora de ir ao TikTok é depois de jantar eu sento-me no sofá eu estou a ver o Joker estou a achar que sei sempre as respostas todas e de repente eles chegam ao quarto patamar e é aqui que eu me percebo que afinal se eu fosse lá eu não sabia absolutamente nada e aí como começa a achar e há a perceber que sou burra começa a achar o programa uma seca começa a achar que aquilo é uma seca e pego no telefone e então estou ali vai ou não vai vai ou não vai será que eu vou para o TikTok é que eu já sei se vou para o TikTok é uma seca será que eu vou vou ou não vou vou ou não vou e nesse momento ouço o Vasco Palmeirinho a dizer não há um som? Patrícia estás aí? Claro Ok só para saber se já tinhas voltado para uma sede de cavalheiros ou não Não, não agora só amanhã Ok, ótimo Pega-se a que horas? Às oito Às oito? Às oito Claro isto é muito cedo Malha que não faz foguete até logo de manhã E é aqui que eu começo a pensar Mas quem é a Patrícia? Quem é a Patrícia? E depois começo-me a perceber que sempre que eu estou a ouvir o Joker ou a ver o Joker há uma voz e esta voz é de Patrícia Figueiredo e atualmente eu já não vou ao Google a procurar esta resposta não, não eu abro o TikTok para ver se arranja a resposta no TikTok então abro o TikTok mas antes de começar a minha pesquisa vejo só um TikTok de uma história de uma criança que matou a sua ama de forma macabra mas pronto uma história que infelizmente está dividida em 97 partes e que eu depois nunca vou saber o porquê que a criança fez aquilo mas efetivamente fez e depois de ver esta história só me aparecem mais crimes e mais crimes e mais crimes e mais crimes e há um momento que eu me lembro ah, ah, atenção Patrícia Figueiredo do Joker e começa a minha pesquisa Patrícia Figueiredo do Joker Patrícia Figueiredo de Vasco Palmeirinho Patrícia Figueiredo do Joker Voz e aqui entro num vortex de TikToks da Casa dos Segredos da Voz a ser engraçada com os concorrentes que é divertido e tal mas eu estou com uma missão e continuo Patrícia Figueiredo de cara Patrícia Figueiredo de Joker Patrícia Figueiredo de Joker Joaquim Phoenix Patrícia Figueiredo anda a comer o Joaquim Phoenix o quê? Harry Potter de Ordem de Phoenix ok, calma respira recompõe que uma pessoa começa a ficar nervosa porque entretanto o Joker já acabou mas eu continuo ali Patrícia Figueiredo de Voz Patrícia Figueiredo é Joana Marques nome verdadeiro de Joana Marques Joana Marques existe e de repente dou por mim são cinco e meia da manhã e eu perdi completamente a noção do tempo e da realidade e agora se eu podia ter perdido este tempo a ler um livro podia podia até porque eu desligo o TikTok e neste momento eu não só não descobri a cara da Patrícia Figueiredo do Joker como também não tenho a certeza se a Joana Marques existe e tenho ali uma mensagem pendente da minha namorada com um restaurante caro para nós irmos mas por outro lado aprendi três coisas três coisas sobre jogadores de futebol brasileiros que não sei quem são nem onde jogaram nem porque é que estão a dar aquela entrevista naquele podcast que eu não conheço vi vários vídeos do suposto animal mais mortífero do mundo a puxar uma pessoa para um fundo do lago divididos em várias partes em que o animal nunca aparece e a pessoa realmente nunca vai parar ao fundo do lago e aprendi truques para reutilizar latas de Pringles e ainda vou para a cama com o nariz entupido porque estive a chorar a ver vídeos de velhotes a resgatarem cães abandonados e isto tão sweet é melhor que nada melhor que nada é melhor que nada